Na arte, na educação. Fechamos o mês de outubro com a história de uma professora que leva aos alunos mais do que ensinamento. Muito amor à educação. Meu nome como professora é Rose Borges, como artista é Rose Aguiar. E eu tenho uma história para contar. Eu sou friburguense de coração, com título de cidadã friburguense. Mas eu sou cearense. Eu sou da Serra de Tianguá, perto de Sobral, e vim parar na Serra de Friburgo. Aí eu casei antes de terminar a faculdade. Tive meu filho, estava me formando, inclusive nem fui minha formatura, porque eu estava tendo filho na minha formatura. Nasceu o meu primeiro filho na minha formatura. e meu marido também estava no quarto ano de medicina, quando a gente casou. Então, quando meu filho nasceu com três meses, meu marido estava se formando. Então, antes dele ser médico, a gente já tinha o primeiro filho. E aí, depois de dois anos, tive a segunda filha, que nasceu ainda no Rio de Janeiro, em fevereiro, e eu vim para Friburgo em maio. Primeiro de maio, eu estava chegando em Friburgo, em 1979. E em 80, eu comecei minha carreira de professora, que eu passei no concurso. Fui chamada para o Ribeiro de Almeida, e também trabalhei em Nossa Senhora das Dores um ano. Também trabalhei no Mercês, trabalhei em outras escolas estaduais. Mas o IENF foi minha casa por muito tempo. Aquele prédio realmente vai ficar na minha história. Assim, a torre aí. Então, eu me realizei mesmo no Instituto de Educação, como multiplicadora do trabalho da arte para crianças. A história de artista começou muito engraçada. Na faculdade, um colega disse, vai ter uma exposição lá na Funarte, naquele prédio do Capanema. Manda um trabalho. Eu não sabia nem o que era paspatu, moldura, nada. Peguei uma madeira daqueles de pôster, botei um vidro, os ganchinhos, e mandei três xilogravuras, que eu comecei a parte de arte curtindo a gravura, porque a gravura geralmente são vários originais. E na época, a gente, quando é filhão única, a gente se apega muito às coisas. Eu não queria pegar um quadro e vender e ficar sem ele. Então, a gravura tinha essa possibilidade, você ficar com um e vender os outros. Aí, quando eu fui ver aquela exposição que passou o meu trabalho, era a Bienal do Sesc Centenário da Independência, em São Paulo. Meu pai, naquela época, eu tinha 21 anos, me deu a passagem para ele para São Paulo. Cheguei na porta do Ibirapuera, me deu um catálogo, aí a moça disse, só para artista, disse assim, eu sou artista. Eu digo que eu tenho como filosofia de vida, porque desde criança eu li muito Poliana, e eu acho que eu brinco do jogo do contente. Eu tento tirar sempre coisas boas das adversidades. Alguma coisa ruim que aconteceu, eu tento, assim como eu tive o meu problema de linfoma, eu acho que ninguém nunca me viu chateada, chorando, depressiva. Eu nunca pensei que eu fosse morrer naquela situação do linfoma. Eu simplesmente fiz as minhas seis quimioterapias, eu saía na rua, não gostava de peruca, eu usava chapéuzinho, porque esquentava muito a cabeça, então eu não escondia isso das pessoas. E no final da quimioterapia, eu cheguei para o meu médico, e disse, posso ir para o Japão, que o Estado ia me pagar a passagem para apresentar um trabalho da escola, ele disse, pode tirar o visto. Então eu fui para o Japão, apresentei um trabalho careca. Todo professor tem que, além de dar aula, manter-se atualizado, estudar, né? Esses congressos, os livros, eu sei que há dificuldade de professor de comprar livro, essas coisas, mas hoje em dia a gente tem internet. Então a gente tem acesso ao mundo. Você pode visitar museus pela internet. Você pode fazer cursos de pós-graduação sem sair de casa. Então você tem a possibilidade de ter um mundo na sua casa. Entendeu? Então eu acho que o professor tem que ser aquele que, além de se atualizar, fazer com que os seus alunos, que encontre os talentos dos seus alunos para que eles possam subir na vida, para que eles possam estar preparados para o mundo. que estão aqui. Então eu acho que tem que ter cuidado